Deixa eu só, só verificar uma coisa aqui, verificar a posição da câmera, ah deixa eu só baixar o vlog da TV pra não dar retorno aqui, sai gato, olha meu gato aqui ó, não tô vendo teu gato, eu tô olhando meu, tentando ver o meu canal, por incrível que possa parecer, porra, é terrível o cara aqui, é que o streaming foi feito pra você tá na frente de um monitor com mais uns dois monitores pra te mostrar o que que cê tá aparecendo pra, exatamente, a gente tá dizendo que eu tô fazendo streaming, o chat ficar em outra câmera, agora tá aqui, o chat, o chat ocupa metade da porra da tela aqui, Tá, mas eu vou, ah, só posicionar a câmera, não, eu acho que eu virei quase errado, só um minutinho, só olhando, eu só tô olhando a minha câmera aqui, ó, o Fernando falou que deu certo aqui o nosso co-streaming, ah, dá, eu fiz com o Julião, cara, eu testei, ah, não, tudo bem, mas, era só pra, pra saber mesmo, Não, não, tem, é, pra cá, eu vou tentar aqui, assim, é que como eu tenho, é que como eu tenho, ah, pior que tava certo, ou não, sei lá, O Fernando ficou sem áudio qual, o meu ou o do Eduardo? Ele só ouviu áudio de um, não, Tá, legal, agora olha só, a mensagem do Fernando tá nos dois chats, Entendi, ó, parece que a mensagem do Fernando tá nos dois chats, mas ele tá escutando só o áudio de um, ou de nenhum Ele só escuta o áudio de um por vez É, não sei, ele falou que ficou sem áudio, talvez Tá vendo, você tá vendo, o, o, a mensagem que eu botei, é, eu botei no meu streaming, essa é a jogada do meu streaming, isso, eu vou sair daqui, porque eu não vou ficar me vendo aqui, na telinha pequena, bom, começa a missão aí, pode começar a missão, beleza, pode, pode, a gente atrasa um pouquinho, ó, tô transmitindo, vou chegar aqui pra ver, tem, 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 é, é, é que a mesma missão, você pode escolher o nível de dificuldade, pelo que eu entendi, É, porque aí é o seguinte, eu tô indo mais fácil Mantém esse, mas, assim, eu vou jogar a tua missão, eu acho Sim No Xbox, não escuto áudio de nenhum Mas você tem que ver, Fernando, tá bom, aí tu não tá ouvindo, né Peraí, deixa eu ver se, deixa eu fazer assim E agora? Hum Vê se ele não, não desativou o som do, 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 vê se tu não mutou, não mutou no, 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 no Xbox, é Tu já, já partiu a missão, cara? Já partiu a missão, cara? Já partiu a missão, cara? Coloquei pra partir aqui, tá dando, carregando Ah, porque o meu não foi, né Ah, mas você tava no meu grupo, só que, tá, tá carregando, calma Quando aparecer os bonequinhos, eu tenho que aparecer Deveria aparecer Oh, cara, esse jogo não dava muita coisa pra ele não, mas eu me diverti, viu Não, gostei, gostei, achei hiper bacana Ó, apareci aqui, mas eu não tô vendo você não Não? Tem o, tem o mais aí do teu lado, não tem? As áreas vagas, vê se você clicando ali você consegue me chamar Peraí Peraí Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Entrou? Olha, eu tô vendo, eu, você tá no meu jogo, engraçado Ah, mas você tá aqui no, no, quando eu vejo no grupo, você tá aqui dentro Ah, aperta o X logo pra lançar Os bonequinhos tão aparecendo os dois Já lancei Já, tava aparecendo os dois, apertei o X, lançou, já tô no cenário aqui Eu não Você tá em qual tela? Frente a tempestade? Ah, agora apareceu, Sargento Agora apareceu, Sargento Rock se juntou ao jogo Em frente a tempestade, é isso? É a fase? É Tá Encontro o alvo Tá entrando ou tá o que? Eu tô carregando, já vou entrar já Ah, tá Então beleza, eu vou farmando as coisas aqui Porque eu tô sem recurso Ah Ah Parei com o Mateus, falei pra ele, meu irmão Farma até, até lotar tudo Ah Pode ser bug, Fernando, porque... O Mixer pode estar bugando isso No co-streaming No co-streaming ter bugado O que que eu tô precisando? Um pouquinho a madeira, já apareci aqui Então, agora sabe um negócio que eu não vi? Pra fazer armadilha Você precisa... Itens São só esses recursos, são itens São itens, né? Aí assim, você vai precisar localizar Ah Ah Eu acho que agora você entrou, já não Já entrei Tô, tô espantando o tempo aqui Tô te vendo ali Tente pegar gol, tá? Tem um pontinho verde no mapa É Que besteira, dá pra pegar refluxo Destruir a moita Então, você expô Armadilha, não é uma coisa que é fácil montar Não, você precisa do recurso É raro, é raro até Não é muito não É mais pra você destruir item mesmo É Como é que é? Você destruiu muro Você destruiu... Ó, você aqui, ó É, eu tô destruindo a pra mim Vi a sombra O que que você tá quebrando aqui, ó? Pedra Tô pegando pedra Já tem... É que eu tenho tudo E nós temos no mencionário Ah, tá Eu tenho muita aqui É, e aí quando você quebra... Eu tentei fazer umas missões sozinha É, eu vi Eu tentei fazer umas missões sozinha Stream... Ó, Fernando Stream com stream, áudio é ok Valeu Eu tentei fazer umas missões sozinhos Aí... Tô brigadão Que eu me levado pela força Eu tentei... Ó, cara No PC Eu criei... Eu criei bot E eu criei... Soundboard Aí, se você quiser dar uma brincadinha Se você editar... Explamação, friend Vai aparecer aqui E aí... A gente vai jogar uma missãozinha aqui rapidinho, cara É a da van, é a da van Não, da van eu já fiz Agora é a seguinte que ele faz em dois dias É a seguinte da van Ó, tem essas porra aqui que se você for um Outlander você adquire fragmentos de poder aqui É, a gente tem que fazer o seguinte É, a gente tem que fazer o seguinte Correr pra achar o próximo pra fazer em menos de dois dias essa defesa É, mas pra ganhar bônus só, né? É, mas... Aí você ganha uma medalha extra É, mas... É, mas aí é o que você ganha na atividade, né? É, mas... É, mas aí é o que você ganha na atividade, né? Ah, desculpa... É... O... O que eu disse por causa do áudio do jogo Eu falei que no... Eu liguei uns botzinhos no meu... No meu... No meu chat pelo PC Então se você... É... Tem o soundboard em baixo Deve ter lá Pra ficar com os áudios ligados Porque eles partem com certa porra de uma E... Tem um botzinho Então se você apertar... Tem alguns comandos aí Que... Que... Aparecem Se você digitar... Interrogação Love... Não... Exclamação Love Exclamação Friends O robôzinho fala umas besteirinhas pra vocês aí Umas brincadinhas aqui Uma brincadeirinha que eu fiz Ah... Tem alguma porra aqui, ó Que ele tá indicando no mapa É isso que eu ainda não consigo balancear, cara O áudio do... O áudio do jogo com o áudio do microfone pra ficar legal Eu tô ouvindo, mané Eu tô vendo também O que você digita eu vejo Oh... Ô... 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 Meu Deus... Aqui tá... É co-streaming aqui, ó É um vai fazendo o outro Cara... Eu vi um negócio muito bizarro Os caras fazendo online com isso aí O cara saiu... O cara sai construindo escada Pro infinito e além, assim Sério? Meu... Os caras... Os caras... Os caras praticamente saíram do cenário De... 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 Tanto que... Que cresceu o negócio De... 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 E sabe o negócio que eu descobri também Se você quebra toda... Toda a estrutura de uma casa, por exemplo Embaixo... A casa explode O resto da casa explode É... Eu sei... Eu subi... Eu subo na casa... Destruo tudo em cima... Depois eu desço Não, mas então... Se você destruir embaixo... Primeiro a casa explode A casa desaparece, assim Ah... Mas aí, pô... Eu perco a casa... O material da casa É... É... Bom... Se você quiser... A gente já vai pro... Pro objetivo aí... Eu não entendi ainda as coisas do minimapa Tem um negócio sozumbão aqui no botão O minimapa Eu não sei o que é, cara... Eu escutei... Parece que uma voz aqui... Parece que uma voz aqui... Parece que uma voz... Então... A gente tem que achar... A gente tem que achar... A gente tem que achar... Três sobreviventes no mapa aqui... Então assim... É... Quando eu joguei... Você escuta... A voz... Se você estiver perto... Que uma... A pessoa vai estar... Ah... É... É um negócio assim... Justamente isso... O azul é o Globo... Não, não... É um quadradinho azul... Então vai lá... Mas você tem que achar a pessoa... Vai lá que eu estou aqui catando o carro... E aqui eu acho que é um carro também... Eu achei outro Globo... Ó... Over here ó... Eu estou escutando... Não, não joga ainda não... A gente tem que montar a base... A gente tem que montar a base... Não, eu sei filho... Calma... 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 Eu estou pegando os Globo ainda... Achar a base ideal é que... Você já via no mapa... Entendeu? Então... Tem... Tem sobreviventes por aqui ó... É um... É um negócio azul clarinho... Que aparece no mapa... Mas é... 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 Então... Tem... Essa... 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 Como é que é? Essa missão... Você não... Não tem a necessidade de... De salvar ninguém... Salvar ninguém... O lance aqui é... Pô... Você já tá... Você já tá na base aí... Tá... Eu vou montar ela... Eu vou montar a defesa aqui... E vou... Preparar tudo... Parece que eu tô rindo aí... Vê o que você acha... Dá um rolê no mapa... Vê se você consegue abrir bastante o mapa... Porque tem... Medalha perto de mapa... Tá... Tem que achar sobrevivente também né... É... Quando vocês chegarem... Tá... Então sai correndo... Sai voado... Só tenta achar os Globo... Que é o mais importante também... Tá... Eu já achei... 3... Opa! 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 Deu um dia já... É isso? Tá... É... Já passou um dia... Já passou um dia... Só que eu tava falando... Opa! Opa! É que apareceu uma rapaziada aqui... Pra bater um papo com ele... Tem um monte aqui... Tá... Tem um monte... Tem um monte... Aí meu louco... Abre o... Abre o olho... Tá... Eita! Vai jogar a mão assim... Na casa do cão hein... Ó... Você... Tenta e... Inclusive... No mapa revelado... Esse mapa ainda não deu... Tá... 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 Eu limpei aqui... Quase que eu morro... 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 É... Mas construir... Eu ainda não tenho... As manhas de construir... Correndo assim, on the fly... Que nenhuma galera constrói... Achei um glow já. Pega ele ai, depois eu vou limpar aqui mais uma arvore, pra ele achar aqui um espaço. Mas a gente precisa achar os sobreviventes, né? Acha de sobrevivente é... Não, sobrevivente é importante, a gente precisa trazer os sobreviventes pra nossa base. Depois, depois. O importante agora é concluir a missão em menos de dois dias. Tem que só localizar aqui, aonde sobe. E aqui a subida. E aí Droga, minha... Minha arma tá... do saco. Minha doze. Faz outra, porra. Deixa eu fabricar outra. Ai, calma. A gente custa dinheiro, né? Ó, deixa ele ser muito pouco, mano. Um de pouco, mano. Ó. Coisa feia. Aí eu não tenho item pra fazer armadilha daí, né? Relaxa, relaxa. O negócio é tu chegar aqui. Tá, eu tô... tô... desvendendo o mapa aqui. Ó, eu acho que a gente tinha que achar sobrevivente, cara. Ah, legal. Não tem armadilha de parede. Mas eu tenho armadilha de piso. Tá, eu faço. Eu faço armadilha de piso. Plataforma de salto. Estacar de madeira de piso. Beleza, aqui. Você tem de parede? Caralho, já começou? Não, não começou nada. Relaxa. Ah, apareceu aqui. Protege sobrevivente. O sobrevivente é o cara que você achou aí, porra. Tá doido? Talvez... ah... Talvez... ah... Talvez... ah... Talvez... ah... Talvez... ah... Talvez... ah... Talvez... 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 Talvez, um subvivente. Boa! Eu preciso que você destrua. Uma árvore aqui. Espera aí que eu tô em cima de um glow, aqui, jiu. Hã.. Talvez que você tinha morrido. É, estou quase Quase não é morrer Rapaz, estou em uma caverna aqui Tempo sem saída O que construir O que você disse que ia fazer Tá Você vai ver que tem uma Tem um local para fazer armadilha de parede em frente a porta Enquanto isso eu vou limpar Vem logo porque a gente tem pouco tempo Toma Como é que vai acabar até Pronto Essa fase é fácil Procura Procura nos matinhos Onde você quer que coloque armadilha de parede? Tem uma parede em frente a porta Ela tem armadilha no chão E a gente coloca na parede Entrando na porta? Não, não, de frente a porta Não está dizendo De que lado vem os caras ainda Não tem problema Aqui é a única rampa Não, primeiro É que é o único local que sobe A não ser que eles venham Nasçam aqui em cima Se eles não nascerem aqui em cima Todos eles vão vir embaixo Não, mas na hora que você coloca o Blue Glow Isso é suficiente Blue Glow Você quer de parede? Uma lá em cima Lá em cima, na rampa Tá E aí eu ponho mais de chão aqui também E aí eu ponho mais de chão aqui também Eu tenho mais de piso Mas eu não sei quais são Lançador de piso Plataforma de salto jogador Proteção da patrulha Proteção da patrulha Proteção da patrulha Parede, coloquei aqui Coloquei uma aqui Os caras vão subir E aí Os caras vão subir E eles vão tomar as porradas É essa a armadilha de parede? Um fraquinho assim? Tá bom, tá bom Tá bom, Cris Tá Eu tenho umas mais fortes De parede A boa, a armadilha boa De parede É aquela que é uma sadardo Ah, eu tenho Eu posso colocar outra aqui Ó O ideal é que ela ficasse Em frente a esse blocagem Que eles vão subir aí Entendeu? Então Ó Pronto E aí Vamos ativar o bagulho lá E aí Mano Tem muita árvore aqui Lá Tem muita árvore aqui Para essas árvores Embaixo aí Para você poder ver Então É Exatamente Tirar umas árvores aqui Para a gente Pelinha a gente tira A gente tenta fazer madeira mesmo Não tem problema Que A gente está A gente está Tinha para baixo E o tamanho recomendado Que é Abaixo de 45 Que a gente tem a bônus É Eu acabei saindo E eu acabei saindo Eu estava olhando É Ó Está vendo que os caras vão nascer? Estou Estou olhando ali Ah, peraí, só deixa reciclar minha dor, porque ela vai quebrar Shotgun, recycle Tem uma rampa lá em cima pra subir, tá? Tá Nossa, eu ganho Peraí, agora eu preciso fazer uma fatiga nova E aqui dentro eu vou fazer uma parada aqui, peraí Putz, tá faltando, eu tenho uma parada pra mim Eu não sei o que, eu não consigo ler daqui Peraí, peraí, peraí É parafuso Para o que? Pra construir uma base de cura Pra gente Ah, acho que eu tenho, peraí Mas você dropa? Não, não, eu acho que eu consigo fazer a base de cura Ah tá, então se der, faz lá dentro, assim que a gente entrar pela porta Mas eu achei que eu tinha feito, peraí Consigo, consigo fazer sim Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá e vambora Vai lá e ativa Vai lá e ativa Não, mas eu não, porra, eu acabei de criar uma chatea e não tá aparecendo nem me inventado Peraí Entra no menu de armas É, então Peraí, deixa o primeiro Colocar Colocar Aqui ó, logo Beleza Peraí, ficou uma pedra bem no meio do caminho De armas No meio do caminho havia uma pedra? É Não é poema, mas É de sambar Tá boa Argentina aí, fala Fala Ah, agora Agora apareceu Beleza Tô pronto, Edu Pode ativar Pode ativar Tem erro não Eu vou ficar com o meu sniper aqui em cima Tá, fica lá Você sabe que tem que ficar só pra ficar É E eu fico aqui embaixo Qualquer coisa eu refugio Você tem isso, comandor Cadê eu acho que vem? Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Para ficar Olha só Olha só Ele voando Ah, olha lá Faz ele voar viu na verdade a base a armadilha não tá funcionando por causa da armadilha de parede mas ele não ia falar, dá pra você tirar a armadilha daí? ah não, tá funcionando caraca, deu uma travada agora aqui é, pra mim também ah, esqueci, eu tenho isso aqui tem um golpe especial aqui que eu quebro todo mundo no chão junta, 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 junta 5 minutos e 50 putz é isso que eu gosto de fazer é é, não é que ele não quer tem quantidade de é é é é timing é ah, mas não tá ninguém chegando não tá chegando ninguém na base, cara tá lá, a gente não tá encheando ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó 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 Bom, a munição é um recurso escasso, deixa os caras morrerem mais na armadilha, viu? O que é que tá fazendo, porra? É, mas, é bom. O que é headshot da mãe? Dá. Dá, ufa, dá. Ah, essa nega que joga a bomba por cima e acerta a nossa base pelo teto. Eu sei, eu sei. Keep coming! É ela, o cara do, o cara do baseball também. É, mas o cara do baseball, ele, ele atira de longe, mas ele não... Ele atira na gente, cara. É então, mas tem uma que ela joga uma bomba e acerta uma base por cima. Eu já vi. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. o cara carregando não sabe que dá para pegar o cara tá picareta né e aí é o mateus entrou aqui ó o grupo mas o que eu vou chamar assim cadê ele peraí fala galera pra quem não não cadê o mateus aqui cara é esse homer tá lá embaixo é o 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 defender o 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 sim está escrito alguma coisa nela não sei o que é vou abrir caraca um monte de coisa o o o o o o o o o boa pergunta boa pergunta vai ter que olhar né ai quase que eu caí quase que eu me quebro bora lá o 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 como assim aquela vagabunda já gastou 200 tiros absoluta o 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 defensor na minha missão aí como eu tenho um defensor espertaço aqui em nível 10 o nível 10 não é raio 10 né o raiozinho dele não é que é 10 não é um nível é um raro o 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